Salve rapaziada, beleza, aqui é o Michael aqui, ó, fazer um encontro de carros aqui com os Mack aqui, chegando devagarzinho, ó, vamos ver se o Thiago tá esperto agora, vamos ver se o Thiago tá esperto, ó, ó, não tô com paraquedas porque eu tô no modo zumbi, galera. Olha lá, olha lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando, ó, será que o Thiago não notou que eu saí do helicóptero? Nossa, velho, pronto, bonito, bonito, encontra aqui, galera, ó o Thiago de helicóptero lá, mané, caraca, mané, pensei que tinha enganado o Thiago aí, parece que não. Chegar ali rapidinho, pô, isso é uma vergonha, vou ter que roubar um carro pra chegar lá que eu calculei errado o pouso, né, galera, roubar esse carrinho aqui, tem algum carro pra mim aí, Fami? Não. Nenhum carro pra mim aí? Não. Caraca, eu cheguei, eu cheguei em grande estilo assim, viu, Michael? Tem que me trolar aí, mas eu vi, mas não conseguiu não, tá? Aí, cheguei chegando. Pronto, eu cheguei logo assim, logo, ó. Nossa. Pronto, galera. Tá resolvido. Aí, Thiago, pega esse carro aí pra tu, ó. Contro diferente aqui, né, galera, pra ficar bonito, né? Pega aí. Vamos, ó, o que a gente vai fazer? Quem sugere a brincadeira aí? Pô, aí eu não sei, velho. E aí, alguém sugere alguma brincadeira? Primeiro eu vou apresentar a galera que tá aqui, ó. Temos aqui o... Max. Pô, cara, esse nome tá esquisito, deixa pra lá. Temos aqui o Rodrigo Duarte. Rafael Tricolor. Temos o Fami aqui. E o Rafael 2016-12. E aqui nós temos o... Cadê o Thiago? Thiago, o que que é isso aí, Thiago? Ih, o Thiago tá com um hot dog. Ah, o que hot dog? Essa foi boa. Ah, o que hot dog? O Thiago tá com um hot dog aí. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Fami. Oi. Sugere algum lugar pra gente ir. O Monte Tini é muito longe? Não, dá pra gente ir. Ué, sabe onde é? Quem pode marcar no carro aqui pra mim? Marca aqui pra mim um monte de chile, alguém. Marca aí o carro do Michael aí, pessoal. Aprecamos já o monte de chile. Onde é? 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 Pronto. Vamos, galera. Vamos de carona, então. Vamos de carona aí. Sobe em geral. Sobe em geral. Bora, Rodrigo. Bora, galera. Vamos de carona. Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Bora, 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 bora. Quem é que tá lá fora ainda? Ô, Breno, vem, Breno. Bora, Breno. Ele tá jantando. Ah, tá jantando. Eu fico a minha. Bora. A primeira pessoa aqui de voo vai ficar o Breno. Qual, Breno? Depois a gente pega ele depois. Depois a gente pega ele depois. Bora. Marcaram o monte de Chile aí? Marcaram? Eu não sei onde é não, cara. Marca aí, galera. Marca aí. Vamos na bordo? Partido. Marcaram já? Eu caí. Caí como? Não apertou os cintos. É, não apertou os cintos. Tô voltando então. Fazendo um retorno aí. Dá um espacinho aí pra mim pousar. Por isso que eu falo. Cintos de segurança é a melhor coisa. É essencial isso aí. É ideal. Cintos de segurança. Só quero dar na sua habilidade. Cadê vocês? Vai, coelho de gente. Pousar que nem uma pena. Pousar que nem uma pena. Pousar que nem uma pena. Pena. Maciozinho, mané. Bonito. Bem macio, ó. Pronto, cozei bem macio, bem bonito. Bora, galera. É melhor a gente ir de ônibus mais. Que o pessoal não cair, tá ligado? Ah, mas não tem como cair dali não, cara. Ué, se eu for todo mundo cair, pê. Foi mesmo? Todo mundo cair. Só eu estudo caminhando. Só eu e tu aqui. Ah, é? Ah, então tá. Vai respirar o meu ônibus aí. Eu sabia que vocês tinham caído em casa de mim, pô. Isso aqui não falou nada. Só veio ônibus. Tá bom esse aqui? Não, né? Tá bom esse? E esse? E esse? E esse aqui? Não? E esse aqui? E esse também não? Não, o Michael. O Michael me derrubou. Nossa, quem foi que me derrubou? Nossa, quem é que eu perdi? Não, o Michael. O Michael. Minha chamada coisa que você caiu a passar. Tchaaaah! 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 ersnji izin, q da? În s éne aqui! Nós t'o prender. NÃO DA? Claro que dá É, vai pendurado na porta. O Foz da! NADA! Bora! Bora vamo, 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 vamo! O policia vai matar a gente, vamo, bora! Ai... Ah, o chão é um solano, cara. Salve aí, quem solta? Quem solta, o bloco? Mais dois. Só mais dois. Deixa eu ligar pro lado. Ele não foi, não foi. Fica aí. Fala menos. É muita ventania, mané. Vou pegar um busão aqui, Marcos. Rouba um busão aí, chama um busão aí, alguém. Vou chamar, vou chamar, calma aí. Pronto, posei mais sim, Marcos. Pronto, seguiu. Vamos de busão. Chama um busão aí, Thiago. Vou marcar lá, vamos lá, chega aí, Marcos. Cadê Edu? Pô, mas eu tenho que dirigir, mano. Eu tenho que dirigir. Igual não funciona. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Ah, tiraram do carro, pô? Partei. Você é um assalto. Não pare de dirigir aí, ó. É abandonado, né, meu? Caraca, vocês têm que sair do volante, pô. Bora, bora. Vai, 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 vai. Tira um. Desci pra não morrer com a perícia velho. Ah, voar, vó, subi. Tá pesado, hein, Carlin? O carro tá pesado. Subi, subi. Galera, o carro tá pesado, hein. Sobrou um em, sobrou um pendurado É, isso aí ó Achei a galera que pulou, foi de onde ó É, três mortais e ele cai Não, sei doer Ui Uuuuh Ih, eu acho que não tem paraquedas Nossa, velho Nossa, velho, caiu igual ao mesmo Já cheguei primeiro com o atalho do Thiago Pô, eu pulei, man, queria fazer o ônibus Ah, cadê o ônibus? Tá aqui não Limosine Limosine acho que cabe, cabe não? Acho que cabe, hein O ônibus tá aí, velho Tá onde o ônibus? É porque veio muita gente, mano, por isso que eu pulei primeiro, tá ligado? Entra aqui, entra aqui na limousine Entra aqui, entra aqui na limousine Não vou sentar aqui, calma, vai Entra aí Entra na limousine, hein, galera Se a galera parar de chamar a polícia, fica fácil, mano. Pô, me tiraram do ônibus, mané. Pô, estudante paga meia. Estudante paga meia, vambora. Marcaram um monte aí. Pô, eu tô me tirando do ônibus. Não, é eu, cara. Quando eu tô entrando, já vai direto pro motorista. Dá um toque só, cara. Só um toquinho de leve no triângulo. Libera o caminhão, Thiago. Ué, tá liberado, velho. Libera pra mim, Thiago. Tá liberado. Ué. Pô, bugou. Eu e o Breno bugamos, mané. Ó, o Marcio. Ó, o Marcio, você não passou o cartão, mas... Eu que sou o motorista, porra. Ó, mas quem tá bugado aí não sou eu não, velho. Você tem que passar a digital, Thiago. Sai, mané. É o Breno que tá bugado, mané. Eu não. Não é só. Tô tentando achar aqui, mané. Não tem um caminhão aqui. Não tem um caminhão aqui. Olha, polícia. Olha, polícia. Posso ir ao poder do ônibus, velho. Oxe, não é nada de ver? Nossa, o... eu não consigo entrar agora esse caminhão tá bugado tiago ae vai gra É isso, pessoal. É isso aí, gente. Segura o seu canal, Bruno. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou correr, vai lá. Partiu, partiu, vai. Porra, tem alguém bugado aí que o caminhão não quer partir, porra. Ô, Breno, teu videogame tá travado, hein. Atolou, atolou, velho. Porra, o videogame do cara não sai, mané. Ah, é o carro que tá travado. Deixa eu ver. Muito peso, mané. Ah, entra agora, entra agora. Entra, cara, entra. Ah, o outro vai pro teta lá. Olha lá, mano. Ué? Hã? Nossa senhora, mané. Vai, vai. Porra. Vixe, ó. Agora vai. Boa. Boa, vai, vai. Boa, você vai. Onde? Ai, tá muito pesado. Ô, Raca, é palatado, né? Nós vamos comendo aqui. Ô, Raca, tá num carro, velho. Por que que tá dirigindo? É você não, Marco. Você tá no carro sozinho. Eu sei, pô. Ué, a galera não quer deixar eu dirigir. Caraca. Ai, tá brigando. Nossa, tá muito bugado isso aqui, cara. Ué? Ué, Thiago, tu me matou? Apareceu. Apareceu aqui, ó. Thiago eliminou você com precisão. Tá com o hack ativo aí, Thiago. Eu tô na rua de novo, ó. Cara, é engraçado que não tá aparecendo ônibus na rua, nem carro. Cadê, 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 cadê? Tá difícil chegar lá, hein? Vou fazer o seguinte. Vou botar um insurge e vou botar um helicóptero pra alguém seguir, já é? O carro-bop do você não consegue carregar o ônibus, não? Ah, mas é, ficaria uma viagem muito... muito demorada. Aaaaah! Tá ativo o mod. Bora. Bora. É, não tô com o mod ativo, não, velho. Vamo. Caraca, eu ativo. Bora, Brano. Vai eu entrar do lado dos motoristas de novo. Tô. Como é que eu vou entrar, cara? Calma, eu tô pra matar de novo, velho. Como é que eu vou entrar, cara? Calma aí, vou resolver isso. Calma aí. Vou fazer o seguinte. Fica aí que eu vou... Fica aí que eu vou lá... Fica aí que eu vou lá, depois eu venho buscar você, já é? É, vai lá e ver. Vem cá, mas. Vem cá, mas. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pega um carro aqui, eu e tu. Chega aí. Não, Thiago. Leva ele aí. Leva ele aí no outro veículo aí, numa nave aí. Ah, vou pegar aquele Lorde grande, velho. Chega aí. Nossa, tá muito bugado, velho. O que ficou só eu e o Breno aqui, mano? É. Vira, pô! Ih, cara, tô sem paraquedas, agora que eu notei. Ah, não dá pra entrar, velho. Não tem entrar, não, cara. Não tem entrar. Tô sem paraquedaaa! Tô sem paraquedas, galera. É, galera, dessa vez a sessão bugada falou mais alto, né? Ah, aqui achei um carrinho, achei um carrinho. É muito pesado pra sessão. É. Macboss é muito forte pra sessão. Caraca! Bugado, velho. Cadê Thiago, ônibus? Não, 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 não. Ô! Boa! Ô, tô aqui embaixo, hein. Ô, Macboss, cê faz, cê faz, cê da onde tá que cicha, mano? Deixa um lá, outro carro, outro lá e tá. Ah, essa foi boa. Bora lá, bora longe. Aí esse carracelha de quatro pós. Ah, é, é, boa. Travou, meu irmão. Travou, meu irmão. Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.